Música Estamos de volta com mais um episódio de Chainson 2 Eu esqueci o que eu sempre falo, mas foi bizarro Mas é, mais um incrível, um sensacional episódio Mão meu linda, eu já... Eu repeti a nova fase anterior só uma vez E eu ouvi que tipo, cara, só de eu estar com o Easy Plane 1 Pra poder recuperar O meu SP, isso já ajuda muita coisa E agora eu estou ficando mais tranquilo E além disso, estou começando a melhorar a minha Nossa, eu estou acertando tudo E peguei o timezinho da... Da magia também Nossa senhora, eu sou muito fraco Ai meu Deus do céu, só pra quebrar uma lápide eu tenho que... Mas também, convenhamos que isso for trazer pra vida real Uma pessoa quebrar uma lápide de pedra Um livro Eu acho que, sei lá, sete porradas É pouco A pessoa veio só Capaz de quando o pau, botar um leve em força Só pra conseguir quebrar mais fácil essas coisas Opa Opa Que que você é aí Que vinhão que me quebra isso Pelo amor de Deus Eu preciso também De um... De um livro de Blast level 2 Que aí eu vou poder usar a magia De duas cards Aí Vai ficar mais interessante Opa 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 Opay Mas não apenas o pay Como eu já tinha acho que um, né Um lom É, um lom eu vou botar em meditêntico, e eu vou botar, acho que não tem vida que eu to, eu to sem vida nenhuma, esse mindset de vida é muito pouco, tipo tá que a galera não ta encostando tanto, mas quando me encosta, eu não tenho muita defesa, mas tem um papel, e eu to sem item, ah não, eu to nada, nem sei porque foi desequipado, cadê, ai, tenho aqui, ah lá, eu pego o futuro, pego o tempo, pego o freezer, tudo level 2, só não pego o flash, quebra! Aí! E aí! E aí! E aí! E aqui, eu acho que não tenho que fazer isso! Não que eu acho que seja muito rico e destruído, né? Porque é desses itens que podem ser usados por um lado, eu famba! É o ferreiro, Zé, o ferreiro rocheiro. Muerto. Show. Deixa aqui. Deixa aqui. Pô, ele errou. Porra, não parou de conseguir essas coisas. Isso aqui? Aí, uma cartinha, a primeira cartinha. E eu guardo todas essas cartinhas no jogo. Porque as vezes que acontece. Pô, será que se eu chegar e abrir o regulador no cast GBA? Ah, eu estou usando no momento o Visual Boy. Visual Boy? Ah, parou dessa. Aquele que é roxinho é o classicão que todo mundo mais usa para o inglês. Mas ele é meio que cagado com as coisas de multiplayer. Não sei se seja coisa de uma tela só. Então, as coisas que seria tipo de duas telas, igual esse jogo. Ele já não pega muito bem. Então, tem o emulador no cast GBA que ele é muito bom para isso. As primeiras vezes que eu joguei Shining Soul foi nesse emulador, né? E foi multiplayer, foi eu e mais dois amigos. Foi bem divertido. E tipo... Aí, eu fico pensando. Pô, será que eu consigo usar os sails que eu tenho já pronto? Vamos supor, colocar quatro ao mesmo tempo. E depois ficar ali, ó. Droppando os cartõezinhos para uma conta para ver se eu consigo completar lá a parada. Mas também acho que não... Não adianta de muita coisa. Tipo... Assim, vai ser legal ter uma parada completa. Ah, meu Deus do céu. Vocês morreram. Ok. Agora eu tenho que esperar ela arrastar a tubalacatumba, a tubalacar. E jogar outro negocinho de alma. Força! Que jogo! Agora eu não preciso não ouvir ele falando. Opa! Epa! Ai! O que vem aqui? Se não vai, se não vai. Foi! Bora! Pô! Tava até pensando em usar minha asinha de anjo. Tchau! Usar minha asinha... Tava até pensando em usar minha asinha de anjo para poder retornar para a castela. Que aí eu desvendava o chapéu que eu consegui, tipo, ao meu tempo. E botava usando alguma coisa na minha cabecinha, né? Parece que tá meio que eu não perdiço. Tchau! 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 Ele é exatamente o que eu precisava Caraca, incrível, perfeito Zero defeitos Ah, eu vou aproveitar e também vender algumas coisinhas que estão por aqui Isso aqui Isso aqui Eu também tenho que desvendar esse outro Uau, eu posso usar ele? Uau, eu não achei que eu poderia usar E aumenta, nossa, mais ainda minha inteligência Ok, show de bola Caraca, eu tô com... E eu tô com cento e vinte, já se toquei isso Que aquilo não é reflexo não, não Destelo não vai fazer muita diferença no meu personagem Eu vou aproveitar e guardar meu dinheiro E também mandar essa granada Ah, caralho Dá pra comprar o... o Blast Level 2 Nem sabia Pronto, agora eu só vou dar uma doomidinha lá pra recuperar meu HP e SP, né? Já ficou... já vou pra fazer tranquilão E é isso aí, estamos prontos agora pra... Ui! E aí, level 2 É, bateu bem É, bateu bem Ai, pô... o tornado ficou muito maior Ok, tá começando a ficar interessante Pô, ela... se eu tiver, tipo, junto com um tanque, cara Nossa, ficaria incrível O Kupo não ia ficar ali, paradinho só Tem calcatei Tem calcatei Cheii, cheii Cheii, cheii Toma uma Oi Fala! Oi! Ai! Ih, eu só tenho que ver essa daqui Viveram pra eles... Ai, me batiram Ai, vim pra passar Opa, não acho que eu vou fazer um tornado conforme eu vou progredindo dos negócios Cara, então, eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou começar a botar em Freeze Mais ponto inteligente Aí depois, quando eu conseguir um livrozinho bacana, é difícil, eu vou ficar no secundário Porque aí quando, pô, for enfrentar algum bicho de fogo, né? Aí já fica super tranquilo E aí 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 Cadê a cena de cabelinho, sabe? E é isso, agora... Agora ela tá... A primeira fase foi complicada, mas agora... Agora tudo bem mais tranquilo, sabe? Ah, e essa parte sozinha, eu tenho que jogar a alma do cara. Vou aqui, boto aqui, troco o block, seleciono e arremesso. Aí ele fala o agradecimento dele com uma gigantesca poesia. Ok, vamos lutar com a fase. Nunca tive tanta facilidade com os morceguinhos aí aqui. Ok, mais uma luvinha. Pô, mano. É o quarto desse tipo de item que eu consigo sonhar essa fase. Pô, acaba tendo... Usado uma forja só pra, tipo, Ué, não sei se eu consigo fazer algo interessante, sei lá. Só de onda mesmo. Ué... 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 Vamo que vamo, segue o soco do gigante. Ué... 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 Ah foi, foi tranquilo É isso aí, gigante derrotado Tá vendo o item Olha Vamos lá jogar ideia com o rei E depois dar uma avaliada nos itensinhos Que eu consegui, mas eu consigo melhorar meu problema Ok, já estamos aqui Ah, isso aqui é levemente melhor do que o que eu estou usando Ah, eu vou vender esses parados Que isso aí está fazendo um equipamento meio cagado Mas não gosto dele É, porque que o que eu estou usando Eu consegui equipar e agora não O que que está havendo? Não entendi Poxa, estava gostando de ter isso como equipamento Ok, a vida que segue Por que que eu não posso usar eles? Por que só esse eu posso usar? Ah, isso aí Não queria gastar essa grana Não, mas tudo bem É, eu vou Só de gastação Vamos ver o que aconteceria se eu usasse essa escada aqui E usar meu dinheiro todo Eu vou repetir a fase mesmo Eu vou repetir a fase mesmo, nem ligo Ah, eu tenho que primeiro ver quais desses itens são os mais caros Esse 450, esse é 700, esse é 550 Então seria esse Eu vou usar 3 Eu vou usar 3 E no próximo episódio eu vou estar indo na próxima fase Mas antes disso eu vou repetir a fase que eu fiz Para o episódio ficar mais rápido Então até o próximo episódio É nóis